Olá amigas e amigos, criadores e seguidores de todo o Brasil. Venho mostrar para vocês como acessar o site do Criatório Blue Papacapim pelo celular. Você clica no seu navegador do seu celular. Na página Google ou na barra de pesquisa, você vai digitar Criatório Blue Papacapim e clica em pesquisar ou avançar. No primeiro link você irá clicar. Pronto, você já está na página inicial do site do Criatório. Como acessar o site Blue? Eu não encontro o espaço disponível, eu não encontro os filhotes disponíveis. Pelo celular o site irá aparecer para você assim, no formato mobile, formato para celular, telas pequenas. Todas as informações do site se encontram aqui em categoria, no lado esquerdo, abaixo da logo do Criatório. Nessa barra verde, onde tem a imagem do Criatório, no lado esquerdo dela abaixo, nessa barra cinza ou preta, tem escrito categoria, categoria em inglês. Tem três tracinhos aqui, você irá clicar aqui e aparecerá todos os menus, onde está todas as informações, informações do site. Em Criatório, está a história do Criatório, como tudo começou, como tudo do início. Em Galadores, você clicando em Galadores, irá abrir todas as espécies de Galadores que nós temos em quantidade. Salientando que, observação, Galadores, Galadores, quando você acessar o site de um Criatório e tiver Galadores, significa que ali são os pássaros machos reprodutores desse Criatório. Não são os pássaros disponíveis para transferência, são os pássaros reprodutores desse Criatório, ok? Então, você clica para conhecer os pais dos seus futuros filhotes. Não quer dizer que esses pássaros aqui estão disponíveis para transferência não, gente. Galadores, o Criatório está te mostrando quem são os pais dos filhotes, quais são os pássaros reprodutores dele. Então, você clica em Galadores, em qualquer site de Criatório, para conhecer os reprodutores desse Criatório, os pais dos filhotes que vocês estão pensando no adquirir. Aí você vai analisar, clicar para conhecer cada um, para ver qual desses Galadores, qual desses reprodutores tem a característica que te agrade. E aí você vai buscar o filhote dele, ok? Após, tem fêmeas ou matrizes. Matrizes significa fêmeas já reprodutoras. Quando fala matrizes, que já são mães. Matrizes, mãe, já são fêmeas reprodutoras. Então, são as fêmeas reprodutoras desse Criatório. Aqui nós mostramos cada espécie que nós temos de fêmeas e quantidade delas. Você clica e vai conhecer todas as fêmeas. Em filhotes, geralmente em filhotes, você clica em filhotes, clicando aqui em filhotes, irá mostrar fotos de filhotes que já foram reproduzidos no Criatório, fotos de filhotes filhotes possivelmente que ainda estão disponíveis. Vídeos de filhotes que já foram transferidos, que foram reproduzidos, que já foram transferidos no Criatório. Ou possivelmente também vídeos de filhotes que ainda estão disponíveis. E, em transferência, dentro de filhotes, essa transferência aqui, dentro de filhotes, significa que aqui você irá encontrar os filhotes disponíveis para transferência. Aí você irá clicar aqui e ver se tem algum filhote disponível. Tendo um filhote disponível, você irá clicar em contato. Após você está identificando um filhote aqui, disponível em transferência, você gostou, você irá gravar o nome do filhote, número da anilha, pai e mãe dele, se tiver mais de um. Para você, quando entrar em contato, aqui em contato, quando você entrar em contato, você saber especificar para o proprietário do Criatório, no caso eu, qual filhote que você gostou. Então nós vamos tratar da transferência desse filhote. Ok, gente? A símbolo, mas eu quero adquirir pássaros adultos, eu quero machos adultos, fêmeas adultos, quero reprodutores, quero reprodutoras e quero pássaro de futordeio. Onde é que eu encontro esses pássaros disponíveis? Em transferência, gente. clica em transferência. Clicando em transferência irá abrir, dentro de transferência, machos para transferência, fêmeas para transferência, reprodutores para transferência, reprodutoras para transferência e torneios para transferência. você irá clicar em um desses que você esteja à procura. Você está à procura de macho? Clica em macho. Clica em macho. Está à procura de fêmeas, adultas? Clica em fêmeas, adultas ou filhotonas. Quer reprodutor? Clica aqui em reprodutor. Quer reprodutora? Em reprodutora. Quer pássaro de torneio? Clica em pássaro de torneio. Clica em pássaro de torneio para ver se tem algum pássaro de torneio disponível no momento. Então, é isso aí, gente. Querendo mais informações, né? Se você encontrou algum pássaro disponível ou algum filhote disponível, você irá entrar em contato. Se tiver pássaro disponível, gente, você irá entrar em contato. Clica em contato. E em contato, você preenche o formulário e bota a sua pergunta. Ou se tiver pássaro disponível, você entra em contato em um dos telefones, né? Salientando que o único zap do criatório é esse vivo aqui, gente, ó. É esse vivo aqui. Esse aqui é só para contato via telefônico, ok? Esse aqui é o zap e telefone também do criatório. Zap do criatório, WhatsApp do criatório é esse, gente. Não mande mensagem no WhatsApp nesse número que vocês não serão respondidos, ok? Então, esses telefones, só é para estar em contato nesses telefones se houver pássaro disponível para tratar dessa transferência, concluir essa transferência. Se tiver alguma dúvida, você preenche o questionário com sua dúvida e envia o e-mail. Eu recebo no e-mail, ok? Espero ter ajudado aí, gente. Um abraço. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria que vocês, quando acessasse o site do criatório, clicasse aqui o criatório para conhecer toda a trajetória, toda a história do criatório, como tudo começou, como tudo teve início. Não se iniciou assim como está hoje. Foi muita batalha. O criatório se iniciou assim, gente. Foi assim que se iniciou o criatório, lá em 2002, 2003, com muita dificuldade e muita batalha. Foi assim que o criatório Bulu Papacapim teve início. Muitas pessoas veem o criatório hoje e acham que foi no estralar do dedo sair e cumprir tudo. Não foi assim, não, gente. Foi com muita batalha. Então, conheça a história do criatório, né? Dá uma lida aí que hoje, graças a Deus, com muita batalha chegamos a isso aqui, ó. Nós chegamos a isso. Mas foi com muita luta, gente. Foi com muita batalha, ok? Que nós chegamos a esse estátua aqui. Foi com muita luta que chegamos a esse estátua. Um abraço a todos aí e fique com Deus. Se você gostou do vídeo, ative as notificações do canal para receber novos vídeos. Dê um gostei, compartilhe os vídeos em suas redes sociais e no seu WhatsApp. Inscreva-se no canal e visite a página inicial do canal. Tchau. 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 Tchau.